Reacionar aqui para a nossa ponência de que não está estranho. Mundialmente, o preço do petróleo está caído em baixo. Vários anos acabam. Agora que não é 30 anos, talvez seja por baixo de 40 dólares. Mas, em todo caso, o povo de Aruba não está mirando nada de usar aqui para o seu recibo de corrente. E haveria resultado, e em ambos os outros dizem que se enviaram um chico para a Cavanita, mas haveria resultado que o povo não vai ser um contrato de hedging para um termo relativamente largo. Em todo caso, se o povo tem com somente de 2017, aparentemente, para 80 e mais dólares para o Paris, e uma compra de 80 e mais é mais cerca de 90 que cerca de 80. Então, eu quero dizer que agora é uma pergunta que está lançando, a hora que não está lenta, está esperta, está, que se essa aqui também ocupa o próximo, se está assinando, por exemplo, o trem de petróleo que está balançando de 40 dólares para o próximo ano, com esse aqui também com o povo de Aruba, aparentemente, não vai sentir nenhum efeito de essa aqui. Então, agora, a pergunta aqui está preocupante, mas sobre nós, por compreender, o The States Web, claro, não há premirar, e nenhuma renda, praticamente, pode premirar que o preço não vai vacina drasticamente, mas a pergunta também está, que dia não consultar, e quem adorou o mandato para o povo de Aruba, por um tempo de sinalargo, não é contrato aqui. E tem o conceito que não me bobeça, por exemplo, no país, na Holanda e na América, eu tenho autoridade comparável, por exemplo, na DTZ, com a supervisão, companhia de utilidade, que na Aruba não sou de nenhuma supervisão, para o que está tratando de manejo diário, e se não tem, nós me chamamos de confiança também, mas se não está aqui, agora que não, nós vamos só precisar de coisas que nós tratamos. E, em todo caso, o diretor de web, está em cima com a discussão com ele, o ministro não se chama, e não se manda a minha casa, mas, aparentemente, isso é um rendimento de droga, mas também o parlamento explica, o debate e a discussão está entre o parlamento e o governo, não está entre o parlamento e a companhia privada, só a companhia de governo, então, se não tem uma maneira como o parlamento funcionar. Mas, essa queda se interroga, eu não sempre, de nossa maneira de pensar, ok, vamos aqui, que é solução, então, eu não posso mudar a conta, que já acabo de acordar, bom, isso é também uma pergunta, se com Marano está em acordo aqui, então, eu tenho uma lei, eu tenho algo que se chama em previsão, que agora, eu não posso fazer algo, que agora eu vou acordar algo, uma circunstância inesperada, eu vou poder negociar um acordo, então, essa é a outra pergunta, se é possível,